Vou passar a bola agora para a Débora Moraes, que traz mais um destaque no Jornal Brasil Central. Pois é, Rafael, a gente viu no final de semana a ventania, as constantes quedas de energia que aconteceram aqui no nosso estado, na grande Goiânia. E muitas pessoas tiveram prejuízos, mas além disso, a gente tem a gravidade de quem depende da luz até para sobreviver. E no final de semana foi de desespero para uma família que tem um filho de 3 anos que é portador de uma doença degenerativa. Tudo por conta da falta de energia, gente. Passou um drama. A repórter Denise Parreira e o cinegrafista Solimar Fernandes mostraram isso para a gente e a gente quer devolver para o debate, para isso não continuar mais acontecendo. A família da Letícia Silva viveu momentos de desespero no fim de semana. O filho dela, Davi, de 3 anos, é portador de AMI, uma doença degenerativa que causa atrofia. Por conta disso, a criança depende de aparelhos o tempo todo para conseguir respirar. Mas a casa da família, no setor Santo Hilário, ficou sem energia elétrica por mais de 30 horas. Logo que a energia acabou, na tarde de sexta-feira, Letícia começou a ligar para a Enel e mesmo o Davi sendo cadastrado como paciente vital, a mãe não conseguiu prioridade no restabelecimento da energia. A Enel, daí para frente, não quis me atender mais e não deu nenhuma assistência para o meu filho, porque ele tem um programa lá, paciente vital, que eles têm que, quando acontecer isso, mandar um gerador e tudo, e eles não dão nenhuma assistência para ele. O quarto do Davi é adaptado para que ele tenha o melhor conforto possível. O respirador elétrico fica ligado o tempo todo, assim como o monitor de sinais vitais. Tem ainda um aspirador de secreção, também elétrico, e o concentrador de oxigênio, além do ar-condicionado. Sem energia em casa, Letícia precisou levar o Davi e todos os equipamentos para a casa de um parente. Foi o único jeito que teve para não ter que levar ele para um hospital. Aí eu preferi levar para um parente próximo de mim, para ele continuar tendo energia, para os aparelhos continuarem sendo carregados. A energia na casa da família só voltou às duas horas da manhã de domingo. A situação deixou a mãe revoltada. Com medo dos próximos apagões, Letícia quer que a Enel forneça um gerador para a casa. Estou pensando em entrar contra a Enel para ver se eles trazem um gerador para a minha residência e assiste o meu filho mais com frequência. Porque quando acabar a energia, quando precisar, porque eles falam que quando acabar é para entrar em contato, que eles vão estar trazendo e eu precisei e eles não o trouxeram. E aí, para ver se eles trazem um gerador para ficar na minha residência o tempo todo, caso acabe a energia, ter o gerador para suprir as necessidades dele. Gente, isso me corta o coração. Você imagina, se coloca no lugar da Letícia, o desespero dessa mãe que tem um filho acamado, que tem a ame, atrofia muscular. Gente, é uma doença degenerativa do sistema espinhal e acomete muitas crianças e necessita estar ligado a aparelhos respiratórios para sobreviver. É um trabalho, olha, precisa de fisioterapia, de atenção. Aí falta luz. Aqui, ventou, piscou. Como que faz? É um caso de sobrevida. Então, assim, a gente já parou, já pulou da questão de que luz é só para geladeira. É um caso de sobrevivência. Eu vou voltar para você o debate, Rafael, porque a gente até recebe nota. Estava marcado para vir alguém da Enel, mas, felizmente, não está aqui para responder. Exatamente. Amanhã, o representante da Enel estará no Boa Noite Goiás com o Paulo Berings. A gente espera, me dê as imagens de apoio aí, por gentileza, que essa situação, ela seja resolvida o mais rápido possível. Porque não tem como, Daniel Santana, recuperar uma vida. E a Enel, que é a empresa responsável, ela tem que ser muito ágil, mas muito ágil mesmo. E colocar na lista de prioridade situações como essa. Uma mãe que está ali com seu filho, uma criança muito bonita, e realmente corta o coração, a mãe tem que ter essa prioridade. Imagina o desespero dessa senhora, Daniel. É muito triste. É muito triste. Tem que ter humanidade nessas empresas. Uma vida vale mais do que tudo. Do que tudo. A verdade é essa. E a gente tem que fazer das tripas, coração, para que essas vidas sejam preservadas, especialmente de crianças. Uma criança que precisa, mais do que ninguém, de cuidado, de atenção, de carinho e, sobretudo, da energia, Daniel. Não, não tenho o que dizer além disso. A situação é realmente muito triste. É uma situação que nos revolta. Você imagina você depender para a sua existência, para a sua sobrevivência, da energia imediata. E numa cidade que nós temos vários problemas de energia, onde muitas vezes as pessoas ficam mais de dia sem energia em casa. Então, não tenho o que dizer sobre a situação, a não ser pedir para que realmente seja cumprido o que foi dito pela mãe, né? Da assistência imediata ali. No caso, colocar um gerador, de colocar alguma coisa que possa garantir a vida dessa criança na ausência da energia. Então, a gente espera que isso seja cumprido, a gente vai atrás dos responsáveis por isso. Mas não tem outro jeito de ver isso, a não ser analisando pela revolta mesmo, que é o risco de vida que essa criança sofre. Muito bem. Você manda mensagens para a gente por meio do nosso WhatsApp, o WhatsApp 32017720. Já tínhamos mensagens aqui a respeito desse assunto. Mais pessoas participando, falando de outros temas também. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma denúncia. Ontem, domingo, mais de 8 horas da noite, o vizinho abrindo o poço artesiano. Tem gente doente em casa e ele não respeita. Sou eu, João Santos, estou mandando esse vídeo aqui do Monte Pascoal. Muito obrigado. Eu até abri o vídeo aqui, tem a possibilidade, em alguns casos, de a gente colocar no ar. Mas está tudo escuro, não dá para ver nada do vídeo, né? Porque não tem energia, não tem rigorosamente nada. Até colocaria, mas vai ficar sem sentido. A tela vai ficar preta. Mas obrigado pela participação. 32017720. Boa tarde! Como a Débora disse, né? Dedurou que hoje é meu aniversário. Muita gente mandando as felicitações. E eu fico feliz porque eu considero os nossos telespectadores, ouvintes, internautas, sinceramente, como meus amigos, como membros da minha família. E não tem sentido, Débora, Daniel, a gente fazer um jornal como esse sem ter um carinho, né? Sem ter um afeto muito grande pelos nossos telespectadores, pelos nossos internautas. E aí, Daniel Santana, a Márcia diz o seguinte, parabéns, Rafael, muitos anos de vida, com muita saúde e prosperidade. Jesus te abençoe, felicidades. Hoje também é aniversário do meu irmão. Um abraço para ele também. Pois não, Daniel? Pois é, e falando também sobre os nossos telespectadores, que às vezes te passam os parabéns e às vezes nos procuram para tentar ajudar ainda sobre essa questão da falta de energia, Rafael. Um senhor que assiste a TBC, que assiste o nosso jornal, estava numa clínica fazendo hemodiálise e mandou um vídeo para a gente, porque também faltou energia nessa clínica. Não é um caso isolado aquele então, né, Daniel? Se não é um caso isolado, a Débora tem o vídeo lá, vamos passar para a Débora para a gente poder ver esse vídeo. Muito bem, Débora, situação lamentável, não é uma, não são duas. São muitos casos e o nosso papel é tentar fazer com que a vida das pessoas seja um pouco melhor e o jornal contribui para isso. Débora? Pois bem, eu tinha saído aqui de outros compromissos, estava à noite passando pelo setor oeste e me deparei com uma rua interrompida, parei o carro e fui lá ver a Enel fazendo o reparo, mas aí em frente uma clínica de hemodiálise em que tinha uma senhora, a Dona Irene, por exemplo, de Itaberaí saindo e esse senhor, gente, que fez um relato muito emocionado e indignado, eu diria a palavra, emocionado e indignado, sobre vários problemas que acontecem acerca de políticas mesmo, que tanto de luz, de aumento de preço, vamos rodar aqui e ver a situação deles. TV Brasil Central, para a galera todinha aí, parabéns pelo serviço de vocês, vocês merecem o parabéns, tá bom? Vamos debater, Rafael Vasconcelos, ajuda nós aí, Rafael, nessa briga aí, que a briga é feia. Sou Marcelo Camargo, nascido e criado em circo e vendo a carestia que está no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Os políticos ganham tudo de graça e a pobreza comprando tudo caro. Eu queria saber se, por que que eles deixam aumentar, que se eles ganham tudo de graça, álcool, gasolina, moradia. E por que que deixam aumentar para o povão? Eles não sabem quanto custa um litro de gasolina, não sabem quanto custa um litro de gás, não sabem quanto custa carne, não sabem quanto custa um quilo de feijão, e fica aumentando o preço das coisas para a pobreza. Como é que a pobreza vive? Tem muita gente aí que morava em casa de aluguel, hoje está morando na rua, porque não tem como pagar o aluguel. Tem PTU também, aumentaram agora aí, sabe nem quanto que eu vou pagar o PTU que ainda vai fazer as contas lá, né? Não tem serviço para fazer e as pessoas vão e aumentam o preço das coisas. Eu acho isso um absurdo. E aí, Rafael, eu quero que você ajude o pessoal a responder para mim o porquê da carestia. Muito obrigado, fica com Deus. Muito bem, é muito bom ouvir o povo e representa uma indignação geral. A gente vem, estamos vivendo ainda, na verdade, uma pandemia e a situação está muito difícil, né? A população indignada, Daniel? Situação difícil. E o Marcelo? Pois é, o Marcelo é indignado. Como ele disse ali, a briga é feia, né? É difícil, porque são pessoas que realmente precisam da assistência, realmente precisam que a gente possa prestar um serviço mais competente a elas, que muitas vezes não encontram. Você imagina o que é você precisar da hemodiálise, você está numa clínica e precisar da energia e não tem energia para fazer o seu tratamento. Como a Débora diz, pessoas que às vezes vêm do interior para fazer esse tratamento e não encontram condições para isso. Então, eu acho que o que ele diz ali, ajuda a gente, é o nosso sentido aqui, né, Rafael? O sentido de realmente tentar levar as autoridades com mais facilidade, com mais rapidez, ou até mesmo com uma pressão maior para que elas possam resolver o problema dessas pessoas. 32017720, muita gente indignada aqui também com o mesmo assunto. Boa tarde, estamos em plena metrópole na região central, Rua 19. Toda região sem energia desde o dia 7. 40 horas e nem choveu. Um absurdo. Meu nome é Maria Francisca, moro ao lado do Liceu de Goiânia. A Enel só enrola. Meu celular acabando a carga de energia. De tanto reclamar na Enel, a gente faz o apelo mais uma vez. Eu acredito até que a empresa tem se esforçado, mas outras estratégias precisam ser feitas para que, de fato, isso tudo fique bem, né? As pessoas precisam demais. O empresário precisa, porque de repente está com a máquina ligada, o freezer ligado, a máquina de costura e nada, né? O trabalho que já está difícil é interrompido por causa dessa situação, por causa dessa falta de energia, algo contundente e preocupa demais, porque vem aí o período chuvoso. Teve só uma chuva até agora, Daniel. Imagina o quanto chover todo dia. A situação é de desespero total. É, nós temos imagens aí da porta da clínica. Eu vou pedir até para a nossa produção soltar aí essas imagens da revolta da população com esse caso. Muito bem, muito bem. Coloca as imagens de apoio aí, enquanto a gente vai comentando, né? Essa situação. São muitas mensagens que nos chegam, as pessoas preocupadas, né? Preocupadas com o rumo que isso vai tomar. Daqui a pouquinho, então, né? A produção certamente está preparando. Daqui a pouco, mais participações. Você faz o Jornal Brasil Central conosco, 32017720. Débora Moraes. Pois é, Rafael, a gente viu o senhorzinho Marcelo Camargo fazendo esse apelo para o debate. Ele falou, eu queria tanto encontrar um repórter para perguntar isso. E o nosso debate justamente questiona sobre esses problemas. E ele estava lá fazendo a hemodiálise com uma senhora que veio de outra cidade. Ou seja, você separa um dia. Se faltar luz na hora ali, fazendo hemodiálise, filtrando o rim, o sangue pode coagular e a pessoa até morrer. Vamos ver o relato dessa senhora. Esse é o Marcelo, ó, propagandista. Propagandista em Goiânia. As propagandas aqui em Goiânia é tudo. Tudo. Esse é trabalhador. Aí trabalha pagar um pouco de cada dia para pagar conta cara. É verdade. E muito caro, viu? Tá aí, gente. Seu Marcelo encontrei aqui na rua acompanhando o trabalho da Enel, resolvendo a queda de uma árvore sobre a rede elétrica. Porque ventou, choveu. Não, não choveu. Pior é que não choveu. Só ventou. Só ventou. E a gente fica como sem luz. Vários bairros sem luz. Vocês são moradores aqui? Não. Fazem hemodiálise. Ah, vocês fazem hemodiálise aqui na clínica. E Itaberaí. Itaberaí, aí ficaram sem o tratamento ou deu para fazer? Não, não fez o tratamento. Choveu, ventou muito, a energia acabou, mas voltou logo. Desligaram. Foi uns 10 minutos de tormento. Mas deu para organizar tudo, graças a Deus. Fizemos tudo certinho. Deu atendimento. Foi muito boa. Foi certo. Eita, caiu um pedaço de árvore aqui.